Eu fui no lugar do dia, eu fui na casa, ando pela saudação Eu sou, confesso que não lembro, eu tinha terminado o relacionamento Quando o seu domenço, meu amigo não existe mais Desse jeito eu vi a minha paz, quando acabou o anjo, a minha eixa morreu Olhei assim de dança, e ela me apareceu Não acreditei que era certo, mas cheguei mais perto pra conferir A força gritou, você quer parar de me seguir? No meio dessa noiteira, busquei uma solução O pastor, o padre, o encendia, sempre não foi um são Mas foi o amigo que disse que essa maluquice só vai acabar Se a malvada se ressuscitar, alguém falou, eu voltar pra ela Isso que eu tive que ouvir, voltar pra ela Isso é conselho de dar, vai mudar Que já morreu, é penado, é casa encerrada, não deixe de ouvir É melhor parar por aqui, hein, por favor Volta pra ela Isso que eu tive que ouvir, voltar pra ela Isso é conselho de dar Que já morreu, é penado, é casa encerrada, não deixe de ouvir É melhor parar por aqui Isso é conselho de dar, vai mudar Que já morreu, é penado, não deixe de ouvir É melhor parar por aqui, hein, por favor Não deixe de ouvir, não deixe de ouvir